Hoje tem um choque bem, Palmeiras e São Paulo na Arena do Palmeiras E acho que isso contagia um pouco também a garotada na categoria de base Traz também fonte de inspiração Vão fazendo a festa Os garotos são paulinos se aproximando do grande momento Depois uma goleada sobre o Real, o Corinthians, 4 a 0 Todos os gols do Gabriel Novaes Um gol no Valso, um golaço cobrando falta Um golaço também do Gabriel Novaes por cobertura E ainda teve um gol contra o do Carlos Augusto Jogadores ansiosos ali pra comemorar Com a taça erguida, né, certamente fazer aquela volta olímpica Aqui pelo Morumbi, agradecendo a presença do público, né Mais de 24 mil torcedores Aí o torcedor tripolou Falei desse ambiente positivo, né, Vicavinho Alguma forma, você chega realmente ali na base O sucesso que vai encontrando aí o time profissional No Campeonato Brasileiro e... Ah, sem dúvida nenhuma, contribui, Moreno Contribui o momento da equipe principal Um título, uma categoria de base, por exemplo Como essa do Sub-20 Sempre é um currículo, né, faz parte do currículo De um jovem que almeja chegar à equipe principal Sempre contribui muito, né Não tenha dúvida nenhuma que hoje A comissão técnica ou representantes da comissão técnica Da equipe principal Estão aqui hoje observando, né, essa decisão O setor dos jogadores colhendo informações Pra que no futuro próximo Alguns desses jogadores possam ser utilizados Mas esse momento da equipe principal Também reflete, sem dúvida nenhuma Na base, até pro jogador ter a ambição, né, a iniciativa de ter uma oportunidade Era visto o Mauro Silva ali também, né Campeão em 94, dois volantes Mauro Silva Chegando, entregando o troféu Quatro, quatro, Brasil, dois, mil e oito É do São Paulo na categoria Sub-20 Para a terceira vez São Paulo campeão 2015, 2016, 2018 Fazendo a festa aqui no Morovi Morando, cantando Vibrando, comemorando Mas essa conquista A febre destraga e a presença também O presidente do São Paulo, o Leco Noca do Augusto, lá de cima também Tem presente aqui, lá no canto esquerdo Lá vai aparecendo a imagem de abril Olha o presidente Leco E mostrando ali também a garotada Para esse momento de vitória De conquista E mostrando aí novos talentos O São Paulo Trazendo grandes nomes Como o Carlson, o Heninho, o Igor Gomes, o Luan O